Eu vou dar primeiro em mim, vai! Pô, você já é de primeiro! De primeiro, já me lasquei, véi! Pega um derby! Vou dar um tiro nele! Aê! Provavelmente! Provavelmente! A próxima! E ele vai atirar! E a próxima eu vou atirar nele! Porque se era só quatro balas... Ah, manda aí pra nós! Lupa! Tem duas balas ali dentro! Tá, beleza! Vamos dar uma bisolhadinha aqui! Dá uma bisolhadinha na arma! Isso aqui é uma chance! Correto? Eu vou pegar e vou mandar nele! Boa! Ele perdeu uma vida! A próxima... A próxima eu posso ter em mim mesmo! Ele vai formar um derby lá, véi! Ele vai operar a vida desgraçada! Nossa! Cara, eu te odeio, cara de lua! Tá, vamos lá! Bônus, bônus round! Caramba, agora eu tô com bastante chance, hein? São três, três lados! Vai! Se prende aí! Se eu usar um derby, eu posso? Antes de dar o rolê da russa? Ah, não recupera, véi! Joguei fora um cigarro, mano! Puta merda! Ah, vamos andar nele, vai! Vamos ver! Boa! Aí, foi, foi! Vai ficar com uma vida, hein? Uma vida! Nossa! Vai, vamos mandar uma aqui! Uh! Próximo eu vou mandar nele! Nossa! Que sortudo esse bicho, cara! Agora lascou pro meu lado! Tá! Mais duas balas, hein? Uma é, uma não é! Próximo eu vou mandar uma chance que a gente tem pra ganhar nele, ó! Pode mandar brasa nele! Yeah! Passamos a primeira parte! Agora faltou, olha! Vamos lá! Três cada um Duas balas Tá Tá, já vou usar essa aqui de começo já Não dá nada não, não dá nada não Vou deixar eu ser preso, malandro Vai Primeira não vai dar Deu, ainda bem Beleza Ele tá putão Vou tomar uma dessa aqui Puta, a bala que ele vai lançar agora Vai pegar no meio Uma cervejinha Uma algema Tá Nossa senhora Vamos, vamos, vamos nele Vamos nele Boa Foi sorte, foi sorte Mais uma Miserável, ele tá usando Ele sabe o que pode ser Ele sabe o que pode ser Ah, vai fumar um derby só pra recuperar a vida lá Desgramado Dois Porra, cara E ainda vai descartar uma bala Desgraçado Perdi uma Perdi uma, eu perdi uma Perdi uma, eu não vou perder duas Calma aí, calma aí Vamos ajeitar seu lado já Ah, me dá uma Me dá uma Ah, não tem mais espaço Falta de sorte Por quê? Porque eu não usei os itens Sempre usem os itens Nem quem for jogar Tá, beleza Tá tranquilo Carrega aí que você vai ver o seu já Vou usar um derby Recuperar a vida E agora eu vou Quebrar a lupa aqui Vamos dar uma olhada Ver o que vai ser Nessa próxima jogada Ahn Tá Mandar de mim mesmo Simzinha, vocês estão ligados que Não é E agora eu vou usar essa Porcaria nele aqui Você vai ficar preso Você não vai ter essa jogada Ahn Tá Nele A próxima provavelmente é Só que a jogada dele Tá melhor Ele tem duas lupas Vamos encerrar o cano da parada Com uma noçãozinha Eu vou mandar nele de novo, né Não, não dá Agora já pegou a arma Já era Manda Eu podia ter mandado nele Que a próxima A próxima sim vai ser Voltou A próxima sim vai ser bala Se for a vez dele Eu tô fudido Ele vai mandar bala nele E ele vai me deixar sem jogar Ahn Sabia Beleza Ele vai dar uma olhada De novo Chega né Agora é minha vez, não é? É minha vez Ae Obrigado Tá legal Tá legal Vixe Maria Sequência braba Deixa eu recuperar minha vida Toma uma Vou pôr isso aqui nele Deixar ele umas partes jogadas também Sem para ele prender E não ficar jogando contra eu Beleza É, calma aí Deixa eu tomar mais uma aqui Ah cara O que eu vou fazer É Meter a sorte aí Puta merda A próxima sim Ah Ele vai ver cara Ele vai me dar uma bala Porra Ele tem uma algema ainda Eu perdi a chance De ter passado Não pode ser velho Perdi um Tá bom Tá bom Estamos ganhando ainda E ele vai dar outra jogada Ele vai descartar todas as balas possíveis Olha lá A próxima seria a bala A próxima seria a falsa E agora o jogo começa de novo Um a um cara Que jogada mano Que jogada Essa vai ser cruel Tá legal Nossa Bastante hein Bastante mesmo Aonde eu vou fumar um derby Recuperar uma vida Tá legal Vou usar uma dessa Nossa Foi a maior sorte que nós teve Para ganhar o segundo round Essa foi bem sorte mesmo Ganhando Terceiro e último round Agora a parada vai ser louca Uma chance cada um Duas vidas Três balas falsas Três balas valendo Duas vidas Vou usar já Vai Nossa E eu ia tirar velho Vou nem mim Burro pra caceta Burro Burro Para a verdade A próxima é falsa Perdi no 1 round Aí galera Chegando no terceiro round De novo mano Confesso que foi um pouquinho Mais rápido do que na primeira Que agora eu peguei Mas como é que joga Isso daqui são os itens necessários Você pode pegar cada rodada Já era Quatro Cigarro são pra que? Cigarro é vida Cortando o cano da arma Você Detona Dois pontos da vida dele E a lupa Você tem direito A ver Vamos ver aqui Qual bala Está dentro da arma Aqui você pode ver Que é a arma Que tem pólvora Então vamos meter Essa bala nele Eu poderia ter feito O que? Serrado o cano Que eu já tinha ganhado E eu fui burro pra caramba Nossa Nossa Sorte Agora ele vai me dar um pipoco Tá Estamos vivos ainda Eu poderia ter passado Já isso aqui Foi a maior burrada Que eu fiz na minha vida Tá ligado? Vai vir uma gema E uma lupa Cara Beleza Eu vou usar uma Nossa senhora Tá Essa vai ser a decisiva Vamos puxar um derby Beleza É uma falsa Então Vou usar ela em mim Beleza E agora eu vou prender ele Pra ele não ter o direito De ele voltar Vou serrar o cano Tô fazendo uma loucura Tá Eu não tenho certeza Se vai ser bala mesmo Então vamos Tentar Se mata essa Yes E ganhamos Mano Os três rounds De ele Eu chutei Tudo ou nada Tudo ou nada Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É uma proposta de jogo totalmente diferente Muito legal Gostei demais Mesmo É um jogo Que tem um fator replay muito grande Provavelmente eu vou jogar muito mais vezes Isso aqui E eu vou ver o que é Se tudo ou nada Aqui E até breve no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau